Não, não é verdade. Huggy, eu estou muito desculpa. Galera, eu sei que nesse vídeo você está falando que é berne, mas não é berne. Bora usar a cachola comigo que eu vou te explicar já. Cara, isso aqui dá uma agonia gigantesca, mas essa larva aqui também é de uma mosca muito presente lá nos Estados Unidos, Canadá e no México, do tipo cuterebra. Você vai ver já já quando sair aqui, que ela é grande e preta, diferente do nosso berne aí, que ele é mais clarinho, meio branco, amarelo. Lá nos Estados Unidos, essa larva também é conhecida como da mosca do roedor, porque normalmente elas atacam roedores e outros animais silvestres, podendo atingir o que? Gatos e furões. Olha o tamanho disso aqui. Diferente do berne, que vai lá, a mosca coloca os seus ovos em cima de uma outra mosca, que vai eclodir, e aí essa outra mosca, quando atingir um animal, essa larva vai se transferir para a pele desse animal, pode perfurar a pele, e aí sim ela se desenvolve. Esse animal aqui não. O caso da cuterebra é um pouquinho diferente. A mosca pode deixar os seus ovos na vegetação, ou até mesmo no chão, da qual vai eclodir a larva, e aí essa larva vai entrar por orifícios do animal. Pode entrar pelo nariz, pode entrar pela boca, pode entrar pelo ouvido, e aí ela vai circulando por dentro dele, principalmente na região da cabeça, podendo eclodir, e fica assim, partes um pouquinho mais externas. E aqui, dependendo da quantidade e o principal local, por exemplo aqui, pode ir o animal. Se gostou já sabe. Me segue.